Alô meu povo, vai começar de novo Mãozinha pro alto, porque Rondon Brothers chegou e com ele o maior locutor de rodeio do Brasil Meu amigo Carlos Alexandre, já começa falando, começa falando Agora que eu tomo um banho, homem não põe um pé Eu saio picado por cora, mordido por pirã, tacado por jacarã Os meus patrões só gostam de dinheiro e eu só gosto de mulher Essa eu gostei, hein, tá gravado aqui Agora, você vai gostar das ofertas da Rondon Brothers E olha, loja country não tem pra vocês Não tem, não tem pra ninguém Igual, vocês são os melhores Aqui, ó, vamos falar aqui da 8 segundos, coletinho, jaqueta da 8 segundos Essa aqui é do Praface, né? É o máximo Aqui do Praface também, coletinho do Praface Certo Vem pra casa, compra, parcela em várias vezes Em várias vezes, 3 vezes sem juros no cartão Temos aí desconto, até quem assistir Shopping Tour, 10% no dinheiro Certo Das calças e caminas Nossa, tá gostado aqui de novo, tinha muita semana passada Essa beleza Vamos mostrar pra gente as fivelas, né? Olha a nossa vitrine chique de uma vitrine do cowboy brasileiro, tá aí, ó Agora, se o fulano não tem a fivela, não tem o cinto pra pôr, passa aqui Mostra aqui, ó A quantidade de cintos que tem Olha a cintalhada Olha a cintalhada aqui, ó Com brilho, sem brilho Bota, chapéu E a simpatia que é você, Carlos Alexandre E essa turma toda Gente, pensou country Pensou em Rondon Brothers Não tem pra ninguém Passa o telefone Rondon Brothers, cowboy 2468-8028 Repete Rua Cisvalente 2468-8028 Rua Cisvalente, número 41 Rondon Brothers Vem!